O PMDB é um dos partidos que pretendem entrar na disputa pela Prefeitura de BH com um candidato próprio. Os dois deputados, dois deputados federais estão na corrida interna pela indicação, Rodrigo Pacheco e Leonardo Quintão, o segundo que está conosco hoje. Bem-vindo, deputado. Vivian, é um prazer estar aqui com vocês novamente e cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia. Deputado, com o senhor e o deputado Rodrigo Pacheco na disputa, como é que isso vai ser conduzido? A gente tem tido notícias que há a expectativa de um acordo, mas esse acordo entre os dois possíveis candidatos não saiu e a executiva municipal poderia encaminhar a coisa. Como é que realmente as coisas estão acontecendo? Não, está caminhando. O diálogo partidário, ele é importante. O deputado Rodrigo Pacheco é uma pessoa querida, tem o nosso respeito, está no primeiro mandato e já está tendo um trabalho muito importante na Câmara dos Deputados. O Rodrigo é um advogado, é uma pessoa que tem total condição de ser candidato também. E eu vejo que o PMDB é um partido grande e graças a Deus que nós temos pessoas que gostariam de ser candidato em Belo Horizonte, como o Rodrigo Pacheco e como eu, Leonardo Quintão. Isso é muito bom. Isso dentro de um partido eu acredito que seria o ideal. E caso não caminhe para um acordo entre as duas partes, as ambas partes, o que deve ser feito é ser convocado uma reunião. Hoje nós não temos mais diretório em Belo Horizonte, nós temos uma comissão provisória, que são nove pessoas que votam. E nessa reunião os parlamentares, eles terão oportunidade de escolher o candidato. E isso é democrático. Caso isso aconteça, nós vamos fazer isso o mais rápido possível, porque o PMDB agora precisa de definir o seu candidato para já preparar. Hoje a legislação permite a pré-campanha. Agora o noticiário já está dando conta de que o senhor não tem maioria, que a maioria está com o Rodrigo Pacheco. E que isso teria a ver com o perfil dele, que essas pesquisas qualitativas que têm sido feitas, inclusive por vários partidos, estão indicando aí que o eleitorado está interessado em nomes que são menos conhecidos, nomes que, enfim, teriam um perfil novo. O que existe de fato nisso aí? O senhor não tem mesmo a maioria da executiva? Como é que estão as... Interessa ao PMDB esse perfil? Essa notícia saiu num jornal local, estadual, que eu não sei de onde que partiu, porque a pessoa que disse para o jornal, ela falou no anonimato. Eu sei de onde que veio. Veio de um órgão público de Belo Horizonte. É uma pessoa que está forçando a barra, eu não sei porquê, apoiando até de outro partido, querendo forçar a barra para o Rodrigo Pacheco. Para que o senhor não seja candidato? Para que eu não seja candidato. E o porquê disso? Porque eu estou bem na pesquisa. Eu sou um candidato competitivo. Quando eu tive a oportunidade de candidatar em Belo Horizonte, nós fomos para o segundo turno e quase ganhamos eleições. Não ganhamos porque houve uma força política, né, que utilizou de inverdades para prejudicar o meu nome em Belo Horizonte e acabou o atual prefeito ganhando as eleições. O senhor falou que está bem em pesquisa. O senhor está se referindo à pesquisa interna do partido? Porque essa é uma pesquisa, foi publicada na mídia nessa segunda-feira, uma pesquisa do Instituto Ginga, que o seu nome não aparece. Eu não sei porquê, se o seu nome não foi testado. O senhor sabe? Ele não aparece. É essa mesma força política local que está evitando de colocar nomes como o meu nome, como o do Patruz Ananias, para forçar um direcionamento para viabilizar determinadas candidaturas. E que não vai funcionar. Isso não vai funcionar. É fato que a do Patruz também não aparece. Então, é uma pesquisa realmente que nenhuma das outras pesquisas aconteceu isso. Todas as pesquisas que já foram divulgadas, foram feitas seriamente, colocam o nome dos candidatos que têm condição de concorrer. Mas eu não estou preocupado com isso. A decisão política, ela é clara. Nós teremos candidato no PMDB, os nomes estão colocados, e essa decisão terá que ser rápida. Ela não pode esperar, eu diria, para a semana que vem. Eu sei, o senhor acha que tem que ser essa semana. Nós temos que tomar uma decisão, seria semana passada, a pedido do deputado Rodrigo Pacheco, não foi tomada a decisão na sexta-feira, que ele pediu para conversar com o vice-governador, presidente do partido, vice-governador Antônio Andrade, e também com o presidente da Assembleia, o deputado Adol Clever Lopes. Mas eu disse a ele que essa decisão precisa de ser tomada, caso ele deseje ir para uma votação interna no partido, isso é louvável. O senhor acha que pode ter prévia? Eu acho que, se for o caso, isso é estatutário, e não tem problema nenhum, nós iremos fazer. O que não pode é postergar isso para o mês de julho, porque hoje a legislação permite a pré-campanha, permite você ir para a rua, você debater com o eleitor, com as lideranças. Você iria perder essa oportunidade de trabalhar na pré-campanha. Então, essa pesquisa, eu diria que é uma pesquisa fajuta, é uma pesquisa que não demonstra, não mostra o cenário real de Belo Horizonte, e eu estou animadíssimo para ser candidato. Deputado, o que diferencia? O eleitor de Belo Horizonte, a grande maioria dos eleitores de Belo Horizonte, conhece o senhor. O senhor já foi candidato. Já votou em mim. O que o senhor diria que hoje diferencia o senhor do outro possível candidato do PMDB? Olha, eu acredito que eu já fui, já olhei para o eleitor, já levei as minhas propostas e conquistei o eleitor de Belo Horizonte. À época, em 2008, o que aconteceu comigo foi um massacre da própria imprensa estadual direcionada para o atual prefeito. E se você analisar as propostas de 2008, nem a metade delas foram cumpridas pelo atual prefeito. Se nós formos analisar a atual gestão, ela é rejeitada por mais de 40% da população. Se nós analisarmos o desastre da atual gestão, basta ver o viaduto que caiu matando pessoas, as obras não foram concluídas. Então é isso, a verdade será dita nas eleições. Basta você pegar a promessa de campanha de 2008, a promessa de campanha de 2012, o que foi cumprido e o que não foi cumprido. Eu não irei mentir para o eleitor para tentar conquistar voto em cima de mentiras. Agora, o senhor se coloca de uma forma muito clara como um opositor ao Márcio Lacerda e ao projeto dele. A questão é que essa oposição, essa atitude, será que é uma atitude que interessa ao seu partido e quem está no comando do seu partido, levando-se em consideração que o PMDB poderia, eventualmente, mais para frente, fazer uma aliança para chegar à prefeitura com o próprio candidato, com o grupo do Márcio Lacerda? O senhor está entendendo o que eu estou falando? O senhor tem uma postura mais incisiva. Será que é isso que quem está no comando do PMDB hoje quer? Eu acho que o PMDB tem que querer, e ele quer, é apoiar as pessoas, fazer o que é certo para o mineiro, para o belo-rizontino. E o belo-rizontino está insatisfeito, sim, com a atual gestão, que prometeu-se muito em 2008, não cumpriu em 2012. Em 2012, prometeu-se mais e cumpriu bem menos do que foi prometido. Então, isso será mostrado para o belo-rizontino o que foi prometido. Nós temos que fazer o que o belo-rizontino quer. Nós temos que retomar o crescimento em Belo Horizonte. O belo-rizontino está perdendo o emprego. As coisas aqui em Belo Horizonte estão mais difíceis. Quando o cidadão precisa ser atendido no posto de saúde, não tem médico para atendê-lo. Quando ele precisa de remédio, não tem remédio para receber. Quando precisa de uma cirurgia que é paga pelo SUS através da prefeitura, ele não está conseguindo este atendimento. Então, o que nós precisamos é de reorganizar. A prefeitura está inchada. Cargos políticos demais. E esses políticos não estão cumprindo com o seu dever com o povo belo-rizontino. E isso nós vamos mostrar. A minha proposta é de enxugar isso. Nós temos que dar condição para o servidor público trabalhar. Isso nós vamos fazer. Vamos valorizar o servidor público. Diminuir os cargos políticos na prefeitura que estão em excesso. São centenas de cargos de pessoas que vão lá, batem o cartão e vão embora para casa fazer outros afazeres. Isso tem que acabar em Belo Horizonte. Agora, deputado, eu na verdade estou perguntando uma coisa anterior. Quer dizer, o senhor está aí apontando o que o senhor acha que tem que ser feito e ser discutido durante a campanha eleitoral. Para isso, o senhor tem que se tornar candidato. A minha pergunta é se o senhor está afinado com a direção do seu partido. Em 2012, nós sabemos que o senhor teve rusgas com a direção do partido em alguns momentos. Em 2012, o senhor teve seu nome preterido. Como é que está agora essa relação? Pelo contrário, Vivi. Eu não tive meu nome preterido. Não teve? Eu fui enganado pelo Partido dos Trabalhadores prometendo mundos e fundos para o PMDB que o PMDB teria a indicação do Ministério dos Transportes como não aconteceu para colocar o ex-ministro Patruz Ananis como candidato e que o PMDB, por estar numa colisão, uma coisa que eu falei, gente, isso não vai acontecer. Isso é ruim para o partido. Eu fui convocado e me disseram o seguinte, Leonardo, nós estamos aqui numa colisão a nível nacional com o Partido dos Trabalhadores. A presidenta Dilma prefere colocar o Patruz Ananis que é um homem mais velho, um homem, disse ela, já está preparado para concorrer. Você é muito novo. Você pode ficar para as próximas eleições. E Minas Gerais precisa do Ministério dos Transportes para ajudar as obras aqui. Eu falei, tudo bem, mas vice eu não serei. Se vocês querem cometer este erro de não lançar a candidatura, a decisão errada fica no colo de vocês. O que aconteceu? Apoiaram, lançaram o vice do Patruz e o Patruz, infelizmente, que é uma pessoa de bem, nem para o segundo turno foi. Isso eu mostrei que o PMDB tinha tomado a decisão errada. A minha posição tem que ser... E o senhor não foi para o Ministério? Não foi, não. O Ministério nem veio para Minas Gerais. O Ministério do Transporte. É fato. Que nós teríamos condição de fazer a 381, de lutar pelo rodoanel, de reformar o anel rodoviário, de lutar, mesmo que não é do Ministério do Transporte, é do Ministério das Cidades, para o metrô de Belo Horizonte, que era um sonho que eu tinha. Estar lá, eu iria ajudar. Tem alguma chance. Eu iria cometer um erro que caiu no colo do PMDB. E agora, o PMDB tem que estar, partido político tem que estar do lado das pessoas, tem que estar do lado dos mais pobres, que precisam dos órgãos públicos para serem atendidos. Mas o seu partido pode fazer aliança com o PT outra vez? Certamente, o PMDB terá candidato. Não há nenhuma possibilidade de nós não termos candidato em Belo Horizonte. Nós teremos candidato. O meu trabalho agora, como presidente da comissão provisória, que eu, democraticamente, era presidente do diretório. E foi pedido para que eu pudesse cancelar o diretório, para que deputados entrassem na comissão provisória. E assim eu fiz, democraticamente. A disputa interna, ela é salutar. PMDB, candidatura própria. PMDB, quem quiser compor com o PMDB, é bem-vindo. Mas não irá impor nenhuma ideologia partidária no nosso programa de governo. O senhor está falando do PT? Independente do PT, que seja de esquerda ou de direita, o nosso programa de governo será para atender as pessoas. Será para atender os mais pobres de Belo Horizonte, que estão perdendo os seus empregos, porque Belo Horizonte se tornou uma cidade hostil a fazer negócios. A prefeitura não apoia o empreendedorismo em Belo Horizonte. A prefeitura não facilita que os negócios sejam feitos em Belo Horizonte. É isso que eu tenho escutado do empreendedor individual, do micro e pequena empresa, das empresas prestadoras de serviços e das grandes empresas também. O prefeito, ele é insensível com que seja feito negócios em Belo Horizonte. Para que tenha emprego, nós temos que ter empresas. O que eu vou tornar é um ambiente salutar, para que quem quiser empreender em Belo Horizonte será bem acolhido. As coisas têm que andar rápido. Basta você ver no setor imobiliário, de incorporações, a dificuldade que é construir um prédio, você fazer uma reforma em Belo Horizonte. Só para a gente avançar aqui, eu queria saber assim, o fato é que ninguém se elege sozinho, partido sozinho, não consegue chegar a nenhuma conquista majoritária. não ter nenhuma conquista majoritária. O senhor acha que existe espaço para PT e PMDB caminharem juntos? Considerando aí o que a gente sabe, que eles são aliados no campo estadual, estão rompidos no campo federal, estão em franca oposição no campo federal, quer dizer, tem essa situação. E aqui o PSB, nenhum dos dois partidos está com o PSB de Márcio Lacerda. Como é que o senhor vê a possibilidade de composição de aliados? Olha, é bom ver a história. Em 2008, o prefeito Márcio Lacerda, que ninguém conhecia, pegaram ele de uma cartola de mágico para ser o candidato. Pegaram, foi a Aécio Neves. Não ganharia nunca, se fosse ele o candidato sozinho. Foi a Aécio Neves e Fernando Pimentel. Juntou-se o PT e o PSDB, e todos os partidos em volta, e o elegeram a um custo muito alto. Há um custo que mostrou no plano de governo. Basta você ler o plano de governo de 2008, do atual candidato Márcio Lacerda, prometeu e não entregou em 2012. Em 2012 prometeu e não entregou, agora, no final da gestão, em 2016. Este candidato, agora, mostrou para ambos os partidos, PT e PSDB, uma total ingratidão. Porque ele abandonou o PT e agora está abandonando também o PSDB. Mostrou que não é uma pessoa que merece confiança partidária desses partidos. E está agora também tirando da cachola um outro candidato, que ele acha que é um candidato viável por ser um executivo de empresa. Que é o Paulo Bronte. Que é o Paulo Bronte. E demonstrou que esse tipo de gente é insensível com as pessoas. É insensível com os mais pobres. Esse tipo de gente, como demonstrou a Dilma, que o Lula a construiu, que é insensível com a democracia, com o atendimento das pessoas. Sendo esse candidato, eu vou ficar muito feliz. Vai ser um candidato fácil de ser batido. Quer dizer que o senhor está querendo dizer, por trás disso aí, que pode sim ter aliança entre PT e PMDB ainda? É isso? Contra um candidato... Não, eu estou perguntando se o senhor acha. Olha, o partido que quiser apoiar o PMDB, nós iremos conversar. Todos os partidos, seja ele de direita, de esquerda, o que eu não irei aceitar é a imposição de ideologias partidárias no plano de governo. A ideologia tem que ser, primeiro, atender os mais pobres de Belo Horizonte, que estão agonizando. O desemprego em Belo Horizonte está aumentando dia a cada dia. O atendimento na saúde está piorando dia a cada dia. E a máquina pública sendo inchada por cargos políticos de pessoas que estão pressionando, tendo o toma lá, dá cá, para ter composições partidárias para apoiar um candidato do atual prefeito. Deputado, vamos falar um pouquinho de Brasília, o senhor que está lá todo dia. Brasília, como é que ficaram as relações de forças políticas com a saída de Dilma da presidência da República, a chegada do grupo do Temer e a saída de Eduardo Cunha da presidência da Câmara? Quer dizer, isso são mudanças importantes. Primeiro, a mudança da presidenta Dilma é que ela perdeu a condição de governar o país. Nós não podemos demonizar Partido A e Partido B. Todos nós, seres humanos, nós temos as nossas dificuldades. E eu vou dizer aqui o PT, estão demonizando agora o Partido dos Trabalhadores. O Lula ganhou em 2002, foi reeleito em 2006, elegeu a sua sucessora em 2010 e a reelegeu em 2014. Veja bem, se o Lula tivesse tão ruim como foi, não seria reeleito. Reelegeu a Dilma. Então, o que tem que ver as coisas erradas que foram feitas. E eu não sou do Partido dos Trabalhadores, mas se você ver, foram feitas muitas coisas simples, mas pobres. Nós não podemos agora é falar que está tudo ruim, tudo muito ruim. O Partido dos Trabalhadores, ele teve uma importância muito grande nesta redemocratização do país, como houve o PMDB. Agora, coisas erradas foram cometidas, que estão sendo mostradas através dessa Lava Jato. As pessoas que erraram, elas têm que pagar sim na justiça. O governo Temer tem condição de tocar adiante com esse mesmo problema? Alvo de denúncia, da mesma investigação, inclusive? O governo Temer não tem nenhuma denúncia no governo Temer contra o presidente Temer. O presidente Temer está... Por exemplo, o ministro Jucá, ele teve a acusação, logo ele saiu. Então, o presidente Temer, ele tem que ser muito forte nessas posições. Ele não pode ter dúvidas do seu governo. envolvidas que estão no governo. O que ele tem que fazer agora, não é apenas fazer denúncia. A pessoa não pode ser punida, ela não pode ser culpada sem ter o direito de defesa. Sim. Eu acho, se você me perguntar... Isso que eu estou perguntando é sobre o desgaste. Claro. Se você quer 880, vou te responder. 880. Eu acho que tem que ter desprendimento. As pessoas que estão sendo acusadas, elas deveriam sim afastar do governo e dar condição a elas de se defender. Isso ajudaria muito, Vivian. Então, eu acho que se eu fosse o presidente Temer, pediria a esses ministros que tenham alguma dúvida, que ele se afaste do caso momentaneamente para dar a ele condição de não ter nenhuma dúvida nesse sentido. Agora, e como é que está da sua visão, quem está acompanhando, a relação lá dentro do Congresso Nacional? A gente tem notícia que Eduardo Cunha está sendo pressionado pelo Centrão, que são o PR, não me deixe errar, PD, PP, PSD, PTB, PTB e alguns outros partidos. Sim. Esses partidos formam, são 220 deputados e estão pressionando Eduardo Cunha para que ele renuncie, esse é noticiado, e dessa forma ele renuncie à presidência de forma que ele não perca o mandato, que ele seria punido com, teria uma punição menor, não é uma suspensão, uma coisa assim que está sendo dita. O que é de verdade nisso e o que o senhor acha que vai acontecer? Eu acho que a Câmara ficou um pouco sem o presidente, o presidente foi afastado. É necessário sim que haja uma solução rápida para isso, porque as votações precisam de acontecer. Então ele está sendo pressionado mesmo. Na política não tem pressão, tem diálogo. Eu acho que as pessoas têm que dialogar. Pressão, o político que cede a pressão é um político fraco. Agora o político que não dialoga é um político autoritário. Então o que está acontecendo na Câmara é um diálogo com o Eduardo Cunha para que possa sim, nós temos um presidente de fato, que o Valdir Maranhão ele não tem a liderança política necessária para tocar a presidência da Câmara. e já disse que não tem essa aptidão para ser presidente. Então neste caso o ideal seria que nós achássemos um caminho para a gente fazer uma eleição até o final do ano, seja o segundo vice que já falou que tendo essa condição ele toca a casa como ele está tocando que o deputado Jacopo, Fernando Jacopo está tocando com muita autoridade, com muito respeito aos colegas. Os trabalhos estão indo, mas não é o ideal. Então o diálogo ele tem que ser feito. Agora é uma decisão do deputado Eduardo Cunha. Se ele não renunciar o que pode acontecer? Só acha que ele pode ser julgado pelo plenário e perder o mandato? O que pode acontecer sim. Isso aí vai depender da comissão de ética. Mas essa é uma tendência? Não sei, não diria que é uma tendência. Vai depender da comissão de ética, de como vai ser o parecer e da comissão de Constituição e Justiça também. Que caso ele receba uma pena branda, que eu diria uma suspensão do mandato em vez de uma cassação do mandato na comissão de ética, este relatório ele pode ir para o plenário e o outro relatório também pedindo a cassação pode ir para o plenário. Aí vai depender do convencimento do Eduardo Cunha com os colegas no plenário. Deputado, foi um prazer mais uma vez ter o senhor aqui no Mundo Político. Prazer, Vim, estar aqui com vocês. Um grande abraço para os telespectadores da nossa querida TV Assembleia. Eu conversei com o deputado federal Leonardo Quintão do PMDB, ele que é pré-candidato, ele está disputando internamente com o deputado também federal Rodrigo Pacheco, essa vaga, essa indicação do partido para concorrer à Prefeitura da Capital. Nós conversamos sobre eleições e também sobre um pouquinho sobre Brasília, o que está acontecendo em Brasília e na Câmara dos Deputados. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. Música